Fala galera do canal Subit CIDRN, tudo bom com vocês? Galera vídeo já mostrando aí a contratação do canal ou não? Será? Será que é? Será que não? É passar indiferente sem ser Subit? Então assiste o vídeo até o final, beleza? E se não é esse canal, se inscreve, deixa o like Segue nós lá no Instagram, que vai estar aparecendo aqui Beleza? Lá eu posto o vídeo todo santo dia Imagens também de Subit Top Perguntas que eu faço a vocês, tiro dúvidas Me interagem com os inscritos lá Me interagem mais lá no Instagram do que no WhatsApp, beleza pessoal? Porque o Instagram tem o contato direto WhatsApp, visitando o começo Tamo junto? Então tá aí, coleirinho Fênix, isso aí Será que vai ser a nova contratação do canal ou não? Hein? Fala tu? Bora Fênix Algum canto e volta aí Isso aí, meu garoto Galera, eu tô aqui mostrando vocês aqui Bem de pertinho Fênix aqui E falando o que é que eu quero fazer com esse bicho É... vamos lá pessoal Galera, como vocês podem ver aí Ele é anilhado, tudo certinho Beleza? É um coleiro velocista Um leão É... porque eu tô querendo adquirir essa ave, galera Ó... porque eu quero trazer conteúdo diferente pro canal As pessoas que curtem o coleiro O pessoal agapim Podem assistir esses vídeos meus E... também acabar Vendo vídeos de Subit E podendo gostar E eu podendo atingir públicos novos É... contagiando pessoas pra criar Subit Beleza? Podendo crescer mais a massa do Subit E a gente acabar É... conseguindo a nossa legalização Quem tanto quer Nós estamos correndo atrás aí É... eu A galera toda do grupo da... da Uzi, né? Que é a União Subit independente Aqui tá o Marcos Tá o Ninho Tá o Quebra Tá o MC Luan Beleza? E outros vários outros YouTube lá Tamo junto, galera Ó... Vamos lá, galera O que é que eu quero fazer com ele Porque eu quero adquirir ele Pra trazer conteúdos novos pro canal Pessoal Vídeo de torneio É... puxando no mato É... manejo Reprodução Entendeu? Então, algo que eu quero também trazer pro canal Algo novo Não só o que já tem Que é o Subit Lógico que sempre vai ter os vídeos de Subit no canal Isso aí nunca vai deixar de ter É a minha paixão É o que eu quero E sempre vai ter no canal E foi o que Me deixou onde eu estou hoje Ah, Aguinaldo Tu vai querer criar Culeiro? Tu é criador maldinha? Não Muitas pessoas sabem que eu gosto muito de Colacapim Que é o Culeiro E... Azulão Beleza? Eu realmente queria muito Adquirir, mas estava sem tempo E agora tô com um pouquinho de tempo E eu posso apanhar pra dar as mexidas Porque quem sabe Sabe que Colacapim não é igual Subit Pessoal dá uma campeadazinha ali Uma puxadazinha ali na rua E tá cantando Troca de mão aqui Fica meio rindo Mas tá bom É... Dá uma puxadinha ali aqui Já tá cantando Já tá... Entendeu? Culeiro é aquele negócio Que tem que Acertar a mexida Andar Ele aqui tá sem a firma Galera Não tá mexida com o firma ainda não Beleza? Ele tem a firma dele Ele tem certinho Ele é anilhado É... Por isso que eu quero apanhar Pra poder ir pra torneio Vocês podem ver Um grande cortador de canto Velocista Não tá na hora de 100% dele E é nesse nível Beleza? É... Sim, muitos vão falar Ah, tu vai deixar de criar Subit Não, por quê? O canal quando eu fiz Eu botei o nome que é Subit Subit e Sia Do RN Que são Subit Pra quem não sabe Subit Quer dizer Na forma explicativa Variedade Como o que bota no canal Que é Subit e Sia Quer dizer Subit e outros pássaros Beleza? Outras variedades de pássaros Por quê? Porque minha vontade Era trazer vários conteúdos Pra vocês no canal Mas sendo que naquele tempo Era só Subit Que era o meu vaião Que foi que me deu O meu sucesso até hoje Graças a Deus Que tá... Me trouxe onde eu tô hoje Com 20 mil inscritos Então tá aí, ó Aí agora Tô podendo possuir Um coleirão anilhado de roda Pra poder gravar vídeo Pra vocês de roda Graças ao canal E meu esforço E o like de vocês A compartilhamento de vocês Então Fico agradecido também Primeiramente a vocês Beleza? E... Então tá aí, ó Tô querendo adquirir eles aí Deixa no comentário O que vocês acham Beleza? Vai ter gente aí Que vai criticar Ah Vai criar pra rogapinha agora Coleira Não sei o que Na hora de moda Não sei o que Lá vai Não, galera Tô querendo trazer conteúdo novo Pro canal Eu não vejo nada de mais Trazer uma ave diferente E algo que eu gosto Beleza? Se quiser futuramente também Trazer azulão Que eu também amo muito Azulão Acho muito top Então tá aí, ó Coleira aí Fênix Tô querendo trazer aqui Pro praia aqui de casa Mas Deixe a capir Vocês o like Compartilhamento de vocês Seguindo lá no Instagram Com aquele boizinho de sol Então é isso aí, pessoal Se quiser que eu adquira Essa nova ave no canal aí Se quiser já deixe seu like Já compartilha Beleza? Comenta Traz aí conteúdo novo Pro canal E sempre vai dar Pra trazer Se eu apanhar Sem tipo de passarinho Diferente Você pode dar pra trazer Por quê? Porque é só postar Um dia um passarinho Um dia o outro Um dia um dia o outro Ou postar os dois dias de manhã Quem curte o culeiro Vai assistir o culeiro Quem assiste o vídeo Vai assistir o culeiro Quem curte o vídeo Vai assistir os dois Beleza, pessoal? Essa é a minha visão Então Antes de vocês ficarem reclamando Criticando o culeiro É só não assistir Tá entendendo? Tipo, ah, não gosto Não assisto Vai compartilhar com teu amigo Que gosta Entendeu? Eu mesmo não Tava com nenhum culeiro Nenhum pavacapim Tava não, né? Tô Tô querendo adquirir Essa ave Depende do Que vocês vão falar Nesse vídeo O que acontece? Eu peguei E sou Não Eu acabo Nem que sou inscrito Em vários canais De pavacapim Em vários canais De azulão De trinca-ferro Porque Ficou admiro Eu acho bonito ver Entendeu? Então tá aí, ó Eu sou inscrito No canal Do pavacapim Do mano Tom Do Michel dos culeiros Não é de hoje, galera Entendeu? Sou inscrito, ó Há mil e anos Nesses canais É Pedro do pavacapim também Dos vídeos de campeão Eu gostava muito Então é isso aí, galera Tá aí o culeiro fênix Tô querendo trazer Pro meu prego Se você não for inscrito Se inscreva Se vocês que gostam de culeiro Podem se inscrever no canal Que vai acabar Trazendo pra cá Novo conteúdo do canal Então já deixe seu like Compartilhe com seus amigos O canal se mexe Desenha o canal Que eu tô com vocês Vocês me ajudam Deixem nos comentários O que vocês acham De dar nova A vida do canal aí, beleza? Tá aí Eu tô querendo trazer aqui pra casa Vai depender de vocês aí, hein? O que vocês acham também De eu trazer um Um novinho Pra eu começar a fazer Um branquinho Pra eu começar a fazer Do zero Comprar no criatório Trazer pro canal Do zero E fazer ele pra torneio Casar com uma fêmea Que dá meu cúmulo criatório Tudo junto Aqui depende de vocês Beleza? Tá aí, ó Culeiro aí Fênix A lenda do Rio Grande do Norte Então já deixe seu like Compartilhe com seus amigos aí Canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Vocês me ajudam Segue nós já no Instagram Tá aparecendo aqui, ó Beleza? Tamo junto Se me cita aí na oficial Lá no Instagram, hein? Tamo junto Tô todhão Bora, Fênix Cantei pra finalizar o vídeo Aqui Tô cansado já de falar Bora, mofim Isso, garoto Tô cansado já de falar Tô cansado já de falar Tô cansado já de falar